Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem vai falar é o Vudu. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, dessa vez aqui mais um lançamento aí, que não vocês sabem se é pra 2023, mas é o PaxDay, ou PaxDay, né? Tô aqui no site deles, o jogo desenvolvido aí pela empresa chamada The Mindframe Industries. Eu já deixei traduzido aqui, né? A página do jogo, aonde esse jogo aqui tem alguns desenvolvedores de peso, que são ex-desenvolvedores que trabalharam na Blizzard, ex-desenvolvedores que trabalharam na Amazon Games, inclusive no projeto do New World, e eles anunciaram aí dia 1º de março de 2023, né? Um anúncio oficial aí do jogo que eles estão desenvolvendo há alguns anos atrás. Porém, contudo, entretanto, ele é feito na Unreal Engine 5. É um jogo extremamente bonito. Só que só tem um problema, ele não funciona na... Pra você colocar na lista de desejos aqui no Brasil. Pelo menos pra mim dá como indisponível. Se você já conseguiu consertar isso, ou você está vindo de um futuro não longinho, e não tão muito distante, né? Vamos aí ajudar os amiguinhos aí que não conseguiram entrar. Já me registrei aqui pra tentar participar aí do... Do beta test, né? Ele também não terá dublagem, a não ser em inglês, né? E nem tradução para outras línguas, tá? Ele estará disponível aí também. Na Steam, certo? E pra PC, mobile e consoles. Então, ele vai ser um cross-plataform. Lembrando que ele vai chegar, a princípio, pra mobile e consoles, depois que ele for lançado pra PC. Então, de início, né? E esse jogo é um jogo um pouco polêmico, tá? Antes de eu mostrar o vídeo dele, eu vou deixar um aqui, porque talvez ele entre no nosso novo quadro do canal aí. Joga ou flopa, né? Que são esses lançamentos aí que me chamam a atenção voltados ao mundo MMORPG. Não sei se o Ashes of Creation vai entrar aqui, tá? Mas quem sabe, né? Vai que se esse vídeo aqui chegar a 10 mil likes, né? Um like pra pessoa que assistiu, e a gente faça aí um Ashes of Creation, né? O que acontece, galera? É o seguinte. A Mainframe, ela é uma empresa... Nova, tá? E parecido aí com a data, né? Do... Do Queenfall. 2019, né? Aqui estão, né? A equipe com mais de 70 funcionários. Se não me engano, acho que eles estão em 120, mas eles ainda estão contratando, tá? Então, ela é uma empresa independente, né? E eles receberam muito patrocínio. Então, eles estão aí na história, porque o que é a ideia do jogo deles? Que vocês vão ver no vídeo lá, eles estão há 20 anos planejando algo assim, né? Aqui, ó. Que engraçado, né? É sempre a mesma coisa. O que acontece? Eles, né? 2019. E aí, eu fico pensando assim, cara, 2019, né? O pré-pandemia ali, né? Eu fico pensando assim, gente, o que que eles não iam ter anunciado pra 2020, 2021, de MMORPG, né? Porque tá tudo saindo agora. Você tem aí Nightcrawls, você tem Pax Day, Legend of Rhymeer, você tem o... Eu falei o Queenfall? Falei, né? Queenfall, Pax Day, Legend of Rhymeer e Nightcrawls, né? Todos em Unreal 5, né? Unreal Engine, quer dizer, menos o Queenfall, né? Ok. Mas tem alguns outros MMORPG também aí, que, né? O pessoal, tipo, meio que, ah, 2023, dá-lhe pau aí, né? Só que qual é a diferença aqui dessa empresa? É que eles não angariaram o fundo, né? Eles tiveram doações de investidores únicos, né? E principalmente da Rito Games. Olha só que interessante isso aqui. Né? Aqui, se não me engano, eu acho que isso daqui é euro. Se não me engano, esse Ezinho aqui, eu não sei o símbolo desse E. Tá? Vamos dar uma pesquisada aqui. Então, é bem interessante. É em euro mesmo. Ou seja, eles receberam 7,6 milhões de euro. Cara, é muito euro, né? No entanto, é que dá aqui 42 bilhões de reais, né? Então, pense, cara. Aqui é mil milhões. 7 milhões e 600 mil euros. Só que, isso só pra fazer, cara, pra desenvolver, né? Mais os 2 milhões que eles já tinham recebido aqui da fundação. Né? E aqui em cima, eles vão receber mais dinheiro ainda, cara. É muito louco, né? Aqui, ó. Da Twitch, né? E o rei com o fundador, né? Então, aqui, é muito interessante que essa empresa, ela tem 27 milhões de euro pra desenvolver aí um MMO Sandbox chamado Pax Day. E a gente sabe, cara, que um bom MMO demora aí 5, 8, 10, 15 anos. Ou seja, é muito chão pra ver. No mínimo, 5 anos. Olha o que eu penso. Os caras revelaram o Pax Day agora, em 2023. Então, esse jogo teria que estar pronto em 2028. Só que eles já tinham grana em 2020. Né? Então, você fica pensando assim, cara, sensacional, certo? Então, olha aí, ó. Eles querem fazer um MMO na nuvem. Ou seja, não vai depender do teu PC, do teu mobile. O jogo vai ser executado e só vai fazer uma stream. Igual hoje, a gente tem aí o Xbox Stream. Tem aí a stream também da NVIDIA, que eu não vou lembrar qual que é agora. Né? Mas se eu pesquisar aqui assim, ó. Stream NVIDIA. 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 Né? Eu não vou lembrar o nome. Que é o... Stream NVIDIA, não. É o Cloud. Falei errado. É o Cloud NVIDIA. O Cloud Gaming, né? Né? Que é o GeForce Now. Então, assim, você tem o GeForce Now. Só que esses serviços aqui são pagos. E o pessoal reclama demais. E tem o Xbox Cloud, né? E o pessoal reclama demais que cai a conexão. Eu não sei como é que tá a streamar, né? Pela Steam. Onde você faz a mesma coisa. Você joga o jogo no teu celular, mas quem tá executando o Clouding é o seu computador em casa. Né? Então, assim, o pouco que eu pesquisei sobre computação na nuvem, né? Que é nos servidores deles, é que cai a conexão e você precisa fechar dinheiros aí, uma mensalidade pra poder funcionar. Certo? Então, assim, cara, esse jogo aqui eu não estou postando o meu hype ao extremo. Mas, porém, contudo, entretanto, tudo que, né, vai ser dito aqui é o que eles vão falar nesse trailer. Tá? Então, assim, como o... Ué, não tá indo pra tela cheia? Ô, que beleza, hein? Vamos assistir no YouTube, então. E vamos colocar legendas, porque aqui tá em alemão. Lembrando que essa empresa aqui, ela é uma empresa que está... Ela é nórdica, né? Ou seja, o pessoal é o Sons Descendentes dos Vikings, né? É muito engraçado. Ela, se não me falha a memória, ela é na Finlândia, tá? Lá onde tem muita neve também. Então, a gente vai executar aqui em HD. Daria pra executar aqui em 2K? Vamos tentar executar em 2K, mas acho que vai crachar que a minha internet não vai sobreviver. Quando eu vi a primeira vez, eu vou deixar rolando aí o trailer, pra vocês sentirem na pele, mas... Né? Eles dizem que eles estão desenvolvendo um jogo pra rodar 10, 20 anos, entendeu? E eles estão conversando... E vocês vão ver que a maioria desses caras ali tem, tipo, pra cima de 35 anos. Entende? Então, eles estão tentando vender a mesma conversa que a gente tem escutado ultimamente, né? É lindo, sério. É lindo. E eu falei, caraca, mano, Unreal 5 realmente superou as expectativas. Só que, ao mesmo tempo, eu sempre pensei, cara, pesado. Entende? Eles têm uma concepção arte, né? E eles tentam jogar isso na sua cara que tudo que tá lá é real, que você não consegue diferenciar do mundo, né? E é um jogo em sandbox. Daí o Rainer Hardison ali, né? Que ele bate sempre na mesma tecla. Que eu era um jogador, então eu sou um desenvolvedor jogador, né? Aqui é muito Senhor dos Anéis. Cara, sério, essa cena é muito Senhor dos Anéis. Pra quê? Mexer com quem é fã de Senhor dos Anéis. Sério, pra quê? Quando o Frodo deixa cair o anel na neve e lá vai o guerreirinho lá, que agora esqueci o nome, pegar o anel, né? Com os filhos de Mordor lá, o mais velho. Pra quê? Entendeu? Então, eles tentam jogar muito isso. Esse sistema aqui, Alpha Footage, né? É dentro do jogo. Cara, você vê que é muito lindo. Madeira com textura de madeira, planta com textura de planta, ali tá Jasmine, que é da, né? O mais estranho é que é isso, tipo, você tem teu nome e barra o teu clã. Eu não gosto desse formato. Eu acho muito antiquado, muito antigo. espero que isso seja só um teste, mas eu preferiria que ficasse em cima ou embaixo mesmo. Tipo, Jasmine, o teu clã em cima ou o teu clã mostrando em azul, né? Sem ser negrito, assim, tudo mais. E ali no footage, eu acho que vocês não vão estar vendo, eu só vou dar uma diminuída leve aqui. Aqui embaixo, você vê claramente que tem o tab pra abrir a mochila, eu já não gosto, eu prefiro colocar no i de inventário. Aí você tem a letra 1, 2, 3, 4, ou seja, é um action. Mas são só atalhos, ok? São só atalhos. Outra coisa que mostra muito aqui próximo da barra, né? Também de novo, vocês não vão ver, mas assim, o que mostra muito nessa barra aqui, se vocês quiserem ver lá, coloca, Pex Day, eu fiz seu anunciamento. Barra de vida e mana aqui embaixo, ou seja, estamina, eu prefiro usar aqui em cima. Eu não gosto, eu espero que essa HUD aqui seja mexível, né? porque eu prefiro usar aqui em cima e deixar sempre a barra de mana e vida aqui na cabeça do boneco. Aqui eu vejo que ela tem quatro habilidades apenas, né? Então assim, muito próximo, se você der zoom, se você estiver no celular você não vai entender o que eu estou falando, mas aqui parece um garfo e faca, garfo e faca, garfo e faca, anel. Ali também tem o Enter para abrir o chat, R para dar o replay, Shift Left, que seria esquerdo, E para conversar, está escrito como Tel, F4 abre as configurações, o H de ajuda, normal, e o K ali é para esconder as teclas, né? Que provavelmente mostra as teclas e esconde as teclas. O que temos ali na mãozinha dela, aí a pessoa está fabricando alguma coisa, trabalhando como alquimista, então assim, né? Tier 1, e ela está em um outro lugar, seja uma vila, né? Eles vão falar aqui mais à frente que as pessoas têm que fundar as aldeias, constroem casas, em mapas que não são PVP, e as pessoas vão desenvolvendo essas casas, claro que, e a briga por terreno? E até onde vai o meu terreno? Até onde vai o terreno do outro? Será que você vai ter que comprar isso em gaming? Não sei. Né? Mas eles simplesmente colocam isso, né? Explicando que vão existir áreas pacíficas e áreas que não vai ter muito perigo, né? Então, é... Será que você vai ficar lá? Será que você não vai ficar... Aqui eu achei esse assets de animação muito estranho, ó, pum, cara, ela dá dois passos e ela sobe a escada de quatro degraus, quatro degraus, né? Eles estão tentando fazer como se fosse um gráfico modular, aonde, tipo, se eu construo, você destrói e acabou, entendeu? Então, assim, aqui, essa profundidade, eu achei estranho esse subir a escada. Então, cara, arrumem essa animação se vocês criaram uma modelagem 3, é porque tá estranho, entendeu? O boneco aqui tem a saia, beleza, ok, parece que ele tá fazendo um bambolê, parece que ele tá andando meio que cadeirudo, nossa, cadeirudo não é da minha época, é da minha época, né? Mas, olha só, a perna da boneca tá no primeiro degrau aqui, e, cara, a segunda perna da boneca tá, claro, ah, mas tem um vestido, beleza, mas, cara, o vestido, meu Deus, foi aqui em cima, cara, tem um, dois, cara, ela deu um salto de três degraus, só que depois, quando ela volta, ela volta aqui, aí, beleza, pisou aqui, ó, que você vê o pezinho dela, ok, ela pulou um degrau, mas tá fora, por isso que, assim, de novo, sempre quando eu vou ver um assets de animação, me cair no vale da estranheza, porque, o, o efeito ali, que seria, de colisão, na engine, não real, cinco, você consegue arrumar esses detalhes na modelagem 3D, tipo, ah, você vai subir a escala, então tem tal parâmetro, e, cara, isso é, você refinar, você lapidar depois que você programou, claro, aqui eles estão desenvolvendo, mas, cara, uma equipe de 120 pessoas, ninguém percebeu que, cara, ok, o pé dela tá pulando pro grau 3, pro terceiro aqui, ó, não fica estranho, entendeu, se você ver várias vezes, você vai ver que ela vai saltar a escada, é muito estranho, é como se fosse, ó, pum, deu dois passos, subiu uma escada de quatro degraus, não tem lógica pra mim, enfim, né, ok, aí eles vão, aqui eles falam que eles vão focar na fabricação, né, e personalização das aldeias, as aldeias vão virar cidades, as cidades vão virar castelos, né, e castelos vão virar aí, civilizações enormes, né, e grandes, mas aqui eu achei, cara, eles muito, sei lá, esses caras estão com 50 anos ali, fabricando um jogo, e parecem atores, na primeira vez que eu vi, então eu achei, extremamente estranho, aí ele mostra aqui o arqueiro, beleza, eles, explicam sobre o reflexo, mas, cara, não, uma coisa que eu também não gostei, é isso daqui, olha a proporção onde tá, aqui, beleza, tá bonito, a malha ali, tudo mais, aqui tem um inventário aberto, parará, piriri, bem simples, eu achei clean, eu gostei, dessa, dessa interface gráfica da HUD, eu gostei porque é clean, mas esse desenhinho aqui, sério, mano, precisa fugir, não parece real isso daqui, entendeu, por que que não colocou uma textura de mato aqui de verdade, por que que colocou um desenho aqui, cara, é, é, é meio nheca, né, colocar um desenho, entendeu, como formato do mato, do item, a poção aqui embaixo é a mesma coisa, acho que vocês não vão conseguir ver a poção, mas, tá bloqueado aqui, então, quando ela atira, o cabelo faz um bum, quer ver, ó, eu vou deixar o mouse aqui pra marcar onde tá aqui o negócio, ó lá, cara, a cabeça dela aumenta, o cabelo faz parte da cabeça, desculpa, o cabelo faz parte da cabeça, então, cara, por que que você, vou deixar o mouse lá ainda, ó, ó, ah, mas ela tá balançando a cabeça, não, cara, ó, a cabeça dela aumentou, cara, não pode acontecer isso, ah, mas, Gudo, você tá sendo chato, você tá brigando com a animação, o jogo nem lançou ainda, o jogo precisa ser lapidado, vai lá e faz melhor, não me convence, cara, ó, virou uma boneca cabeçuda, o carinha é a mesma coisa, ele vai tirar o elmo, ó, por que que ele não, não ficou desproporcional, tão vendo, só o cabelo que cresceu, mas da boneca, cara, ó, a boneca tá aqui no mouse, pum, cresceu a cabeça da boneca, estranho, né, ou seja, tipo, é como se o cabelo dela tivesse na mesma animação do capacete, já o do bonequinho aqui em cima, ok, mas e aqui atrás, vamos ver, ó, a linha do capacete, o cabelo dele tem que vir daqui pra frente, tá se mexendo, ó, e vem, entendeu, aí, ó, essa imagem aqui, cara, a animação do boneco, ok, você vê aqui também, que a armadura tá maior que o corpo do boneco, aqui assim, nessa parte aqui, aqui tá meio estranho essa armadura aqui, né, cara, mas ok, é, aqui ficou meio estranho, mas a armadura, ela é maior que o corpo do boneco, ela tem que dar esse desproporcional, não é um troço que nem isso daqui, entendeu, cara, ficou muito absurdo, o limite aqui, pum, pulou a cabeça dela pra fora, não gostei, entendeu, o nariz dele tá aqui, ó, o nariz dele tá aqui na armadura, mas a armadura tá aqui, tá certo, entendeu, ó, o capacete é maior, então, cara, tem que lapidar, entendeu, desculpa, eu tô sendo chato, mas ok, aí eles falam que eles vão fazer, melhoria pros personagens, vão fazer, talvez, isso daqui aparentemente seria só texturalização, é, mas, ah, vai ter, a armadura vai ficar velha, com o passar do tempo, cara, não sabemos, mas eles falaram que tiraram, fotografaram, que querem fazer, a realidade, oana, né, do mundo real pra dentro do jogo, com a textura, o que, diz que isso daí vai pesar, muito, isso daqui é cinematic, isso daqui provavelmente é uma tomba, uma raid, sei lá, né, ó, o cara parece o, o carinha do Nightwish, mano, essa parte aqui, cara, tá mais rápido aqui no Queenfall, mas olha só o drop, ó, a flecha passa aqui, ó, tá vendo, ó, vamos ver se ela vai atirar de volta, eu vou tentar, aqui seria bom no Slow Moosh, ó, não tem a linha aqui, nenhuma linha branca, certo, só que ela vai atirar, ela atirou, e aqui assim, ó, já vai ter um rastro, ó lá, aqui tem um rastro, bem nessa parte aqui, onde eu tô piscando com o mouse, eu vou voltar e vou deixar, depois vocês pausam e voltam, pausam e voltam, ela erra, só que o bicho já parte pra cima dela, cara, desculpa, mas no New World isso não acontece, se você ataca e erra, o bicho nem vai, entendeu, aqui, você já atissou o bicho, o bicho já se sentiu ameaçado, e deu uma flechada no meio da testa, é claro que provavelmente ela level muito mais alto que o bicho, e deu uma flechada e destruiu o bicho ali, então assim, cara, eu achei essa, essa interação com o monstro, rápido, ó, é um arqueiro, e isso dá a entender que vamos ser action, ou seja, diminui e você pode acertar dentro daquele quadrado ali, aí aqui eles falam que vão ter, ó, tem um monte de cobra aqui embaixo, achei bem legal a concepção do capiroto ali, aqui tem umas anaconda aqui embaixo, o cara tá ali, né, então aí a gente tem o, o CEO aí de novo falando que fantasmas são reais, que a magia é real, que todas as lendas do mundo nosso real, vão colocar lá dentro do mundo virtual, quero ver se vai ter mula sem cabeça, se eu se perder, senão não adianta, mas é mais do mesmo, esse andar dela tá muito, tipo, ela tá engatilhada ali com o arco na mão, aparece que tá com uma dor de estômago, e olha que legal que é esse bichão aqui, que vai aparecer de trás das árvores, no lado esquerdo, ó lá, é um capiroto louco ali, cara, olha lá, você vê a silhueta do que é uma super aranha grandona ali, ou um demônio, né, aqui ó, entendeu, aí você fica assim, caraca mano, só que não precisa andar desse jeito, se você for pegar no mundo real, será que a pessoa segurando um arco, anda dessa maneira, é um arco grande isso daqui, né, é um longbow, né, lembrando que, pra puxar um longbow, cara, esse cara, você puxa 20 quilos aqui, no braço, então, é muito, né, enfim, aí mostra mais do mesmo, então, todo jogo que você for ver, mostra os caras fazendo a entrevista desse jeito, daí, foca o ambiente, foca um pouquinho de jogo, de game, né, de desenvolvimento do game, aí foca o cara preocupado ali, pá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, ok, falam mais sobre a Unreal 5, que realmente tá muito boa, seria dar e não rir, imagina a cabecinha lá no fundo, mostra um pouco do mundo procedural ali, mostra aqui, né, aqui as pastas, efeitos aqui, pá, 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 eles estão desenvolvendo os assets, né, o que que tem ali, for begin, metadata 1, objeto shoot point, aí ele tem um removendo, máscara de remoção de árvores, ok, globals, beleza, é, tá, ok, tá puxando os assets lá de cima também, pra, né, então, o que é bom da Unreal 5, é isso, é que você coloca um assets, e o resto, do Unreal, ela, simplesmente preenche, isso é bem legal, já vi em um outro vídeo também, ah, isso daqui ficou estranho, cara, de novo, ó, o boneco vai escorregar, escorregou, ele parou, mas ele escorrega, isso daqui é animação bugada, ó, isso daqui é animação, tá vendo que, dá essa estranheza, o boneco tá correndo, por que que a mulher tava andando lá, se o boneco corre, corre de um jeito estranho, corre de um jeito estranho, segurando um arco longo, ok, tem um pontinho no meio da tela que é a mira, mas ó, pra que escorregar, cara, é muito estranho, ó, isso é falha de animação, no momento que vai parar, entendeu, então assim, cara, vai fazer uma animação de parada, não escorrega, pô, o cara chegou nesse ponto ali, né, ó, vai, ó, cara, é muito estranho, então eles precisam lapidar isso também, ok, tá no alfa, beleza, aí vocês veem um FPS aqui embaixo, cara, tá rodando, aqui do lado do dia, direito, a 23, ali é o frame, gaming, pedido pra GPU, nossa, tá a 24ms, cara, esse, esse GPU em 24ms, isso daqui é muito alto, o FPS aqui deve tá rolando a 30 FPS, só por causa desse, desse rate aqui, 23, de, provavelmente é o frame ali, mas, cara, tá muito, aí o cara olha pro mundo, e a GPU continua em 24, cara, o mundo realmente é bonito, mas ele não carrega 100% dela longe, tem uma névoa, e a névoa engana, então ok, né, aí ele já vai falar ali, ó, o jogo tá rodando em outra plataforma, como a parte do mobile, né, mas, o foco deles é no PC, então esse dali é um simulador, que vocês veem ali, A, B, ó, isso daqui é pra console, é um emulador de console, e olha como é que o boneco anda, meio, alá, Skyrim, né, alá, Dark Souls, assim, tipo, ou, God of War, né, então, é legal, beleza, ok, tem a movimentação do God of War, mas, aqui tem mais coisa de jogo, que é estranho, mas dá pra tirar algo aqui, tipo, ó, beleza, os caras tá, nevoaram aqui a parte do Discord, aqui do lado, né, no monitor esquerdo, aí você vê um pouco da interface ali, ó, é limpa, entendeu, aqui é o, o arco do iniciante, o Starter Bowl, já tô traduzindo aqui, né, porque é o basicão, aí aqui você tem o inventório, equipamento, craftarites, cara, estilo New World, mapa, né, o outro ali é o clã, habilidades, que é skills, né, aí você tem muita névoa lá atrás, mas provavelmente proposital ao vídeo, ok, vida que segue, aí vem essa senhora aqui, falando que nunca teve um PC, e sempre teve belos mundos admirados pelos jogadores do computador, né, daí ela fala que é uma como uma jogadora casual, juntamente com os locais, jogadora no MMO, para se divertir, com minha própria coisinha de nicho do mundo do Pax Day, então eu não entendi essa coisinha, aí ele fala assim, se você gosta que, né, MMO que simulam o mundo, você não vai ter mais o negócio das fronteiras, cara, e isso daqui é legal, ele mostra o Google Mello ali, esse combate aqui, cara, essa animação de combate, meu amigo, peraí, é muito estranha, é a animação do Dark Souls, né, a pessoa tá olhando ali, deu um, ó, coletar, ó lá, ó, aí você tem ali para examinar, você vai apertar o F, e para coletar vai ser o E, eu não gosto, eu prefiro o F para coletar, e o E para examinar, eu inverto, né, porque eu já estou acostumado, aí aqui, está escrito ali, que, esse Gugumelo é usado para, para os insetos, estraga, não, fale-me sobre mais, daí o E para você coletar, ou seja, o Gugumelo amanita, aí o personagem está batendo de longe, está atingindo o bicho, cara, ele é muito estranho, e parece que ela está lutando como se fosse uma skill, como uma sombra dela mesma, só que é, isso daqui é estilo New World, esse combate aqui, né, ela está lutando com duas dela ali, ficou estranha, né, tem uma sombra, tancando, enfim, ele coloca um pouco a coisa, então o forte não vai ser o combate, aí, olha lá, está mirando, como se fosse a primeira pessoa, puxou todo o arco, diminuiu a bolinha, errou, meu, sério que você errou, é só colocar a bolinha, e como tem um negócio de queda, eu já aprendi isso, que jogar de arco, cara, se você for na queda, tem que ser bom, está muito perto, então deixa a bolinha dentro do bicho, entendeu, você está muito perto do bicho, entendeu, aonde é longe, como ela, olha, ela está andando, 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 ah, mas tem a queda do projeto, cara, aqui você tem que minerar direto no bicho, com a bolinha, você vai mirar nessa queda aqui, se você quer atacar um bicho que está aqui assim, entendeu, que está aqui longe, entendeu, aí você mira, né, um pouco sim, mas ok, falta de prática, está perdoado, beleza, e dá para atirar andando, legal, ok, action, mas vai ser igual no world, você pega uma arma, você pega, olha, cara, que mais boniteza é isso, cara, meu Jesus, é bonito, mas será que roda, vai pesar? Como vai ser feito em nuvem, não sei, né, então, aqui eles dizem, né, aqui está outro, o CEO fundador aqui, que ele diz que as pessoas querem, que cada pessoa vai participar do mundo da lore, como se fosse um indivíduo único, entendeu, e eles caminham onde não tem player, né, e daí é que ele fala sobre ser uma construção orgânica dos jogadores, entendeu, isso é bem bacana, né, e daí ele fala, ah, eu quero fazer parte da criação desse mundo louco, não sei o que, mas assim, é estranho os desenvolvedores fazerem parte do mundo, como se eles não tiveram um boneco lá dentro, então, né, ok, a animação do Bambi ali, beleza, mas só isso, tipo, eles não mostram o combate, não mostram nada, está muito escondido, entendeu, e quando, vou repetir a mesma coisa que eu acho que o, que o Ghosts lá falou, cara, quando um jogo tem algo para mostrar, ele já mostra de primeira, ó, nosso melhor é o combate, pum, acabou, mas não mostraram esse boneco nada, entendeu, não mostraram se tem montaria, entendeu, mostraram, beleza, você constrói sua casa, entendeu, aí ele fala que, ah, a gente vai querer, ó, uma pequena casa, vai virar uma aldeia para uma cidade pequena, e uma cidade grande, entendeu, a construção para fazer crafting, ferraria, alquimia, encontrar recursos e aprender magia, ou seja, esse, entrar com recursos e aprender magia, significa que você não vai ter, skills mágicas de primeira, você vai ter que ir lá, fabricar uma habilidade, que vai conseguir aprender no jogo, tipo, cara, ninguém quer viver, ó, aí ele fala, estamos aqui para entender que o jogo daqui a 10, 20 anos, vai ser muito diferente como o jogo era feito no começo, beleza, então eles vão melhorar, ok, só que vai ter um momento aqui, que, cara, será que eles se vestem com essas roupas, vemos lá, cara, ou isso daqui parece muito, tipo, ó, vamos vestir umas roupas aqui mais dos anos 50, né, e tal, o cara está de moletom, aquela, não, não dá, né, cara, tipo, é um jogo de desenvolvedores de jogos para jogadores, tipo, desenvolvedor jogador para, ó, essa pedra aqui me lembra muito New World, então, assim, o vídeo fica por aqui, eles convidam vocês para testarem, todo mundo, cara, eu fiz, né, ó, o mundo que você, ó, qual é que é? Que mundo você vai criar? Aí eles jogam para a gente, para os jogadores criarem um mundo, um M.O. San Diego, cara, a proposta é ótima, muito boa, falei por muito tempo? Falei por muito tempo, mas tem coisas que não, não encaixa, entendeu, eles falam, ah, mas o Google está no Alpha, está no Beta, não, está no Alpha, entendeu, ah, que cada um vai participar, e tal, mas, não tem imagem do jogo, cara, ó, é bonito, ok, mas, e como que você vai dividir o terreno, e se eu quiser construir no mesmo lugar que outra pessoa, eu vou comprar só o terreno, e vou construir, e se eu não quiser construir nada, o terreno valoriza, e o Gold, o Cash, as Skin, e não mostrou se vai dar para personalizar, então assim, a princípio, você é a arma que você usa, né, vamos dar uma olhada aqui, aqui, beleza, ou seja, eles tem dinheiro, então é um jogo que vai ser free to play, porque eles tem muito dinheiro, a equipe é boa, beleza, show, quanto a isso, não tenho dúvida, muito bacana mesmo, eu já fiz minha inscrição para o Alpha, pessoal, façam vocês, se eles não lançarem o jogo, pelo menos eles vão, pegar aí, nossos dados, né, e vida que segue, né, é, aí aqui está, o negócio do playtest, aí tem aqui um, isso daqui provavelmente é dentro do jogo, do jogo, ah, legal, é pelo de verdade, né, no urso aqui, pelo menos uma textura, né, geralmente os ursos são bem mais feiosos, né, aí vamos ver, né, como é que vai ser aqui, se isso daqui realmente vai ter lança, aí outra coisa que eu achei, como não tem mais kit de armas, nem nada assim, nem uma, deu uma outra revelação, né, é, eles tem uma lore dentro do Discord, também, sobre algumas coisas que podem, ou não acontecer dentro do, do Pax Day, mas, mostraram um pouco, entendeu, minha humilde opinião, assim, é que eles vêm e mostram, pouca coisa, falam, você vai viver num mundo, que é desenvolvido na nuvem, não precisa de muito recurso, mas, eles estão usando os recursos do computador que eles tem ali, e cara, está, gargalando, né, está gargalando ali, então, aquele MS lá da GPU, quanto menor, melhor, e estava em 22, cara, então, é algo pesado, deveria estar, tipo, em 5, entendeu, 10, 14, mas, também, a, um Reel 5, ela tem o Nanite, né, que ele consegue, dar uma melhorada, né, e também vai ter, nas placas, o DLSS 3, aí, também 2, sei lá, enfim, né, aí, assim, não dá para colocar na lista de desejos, porque a gente é brasileiro, e brasileira só se lasca, né, aí, aqui tem todas as notícias, que eles lançaram, mas não tem mais nada, é, de mídia, né, então, assim, é bem pouca coisa, para, sabe lá Deus quando, tipo, entende, é meio louco, né, que é tipo, um blog que não tem nada, sabe, tipo, é muito engraçado, então, ficou por isso mesmo, simples assim, você quer mais informação, vai no Discord, eles têm respondido, né, poucas coisas, revelado poucas situações, e se você quiser mais, é, papéis de parede, cara, tem muitos aqui, né, é, bom, acho que é isso galera, eu acho que, a princípio, se for free to play, bora jogar, entendeu, se vocês, é, acham que não for free to play, se for pay to win da vida, aí vai flopar, fácil, mas ele tem muitos elementos, como, não mostrou nadando, é, não mostrou as classes, então, provavelmente, você vai ser a classe que você usa, a arma, certo, não mostrou ali, é, pontos de habilidade, mas mostrou lá habilidades, que seriam as skills, e, a princípio, ó, eles usam a mesma foto aqui, floresta, mas, eles pegaram a mesma foto daqui, diminuíram, caça ao veado, tipo, é a mesma foto, cara, porque vocês estão querendo me enganar, é a mesma foto, véi, até a borboletinha no canto aqui, ó, ó, a borboletinha aqui, então, tipo, é ruim isso, entendeu, é ruim, é estranho, porque fica muito parecendo com o New World, entendeu, só que na Unreal 5, entende, então, eles mostraram o gráfico, mostraram dois segundos de gameplay, e só, cara, entende, não tem mais nada, você vai lá, procura, tem anúncio em francês, em alemão, em inglês, e não tem em português, ou seja, né, a ideia é que, né, eles lançam para a França e para a Alemanha, e vida é que segue, a Ásia ali, ou seja, é para a Europa, mano, o jogo, entendeu, aí seria legal um servidor global, né, mas, de novo, não, não sabemos, né, não sabemos, você vai ter aí servidor global, você vai ter nos cinco, né, principais ali, continente, que seria um servidor para a Oceania, servidor para a Ásia, servidor para a Europa, servidor para a América do Norte, América do Sul, que geralmente o pessoal da América Central não tem servidor, né, eu falei num outro vídeo, eu falei errado, mas, basicamente, é isso, e não tem mais nada, entendeu, simples assim, cru e nu, né, e vamos ver aí o que eles conseguem fazer aí, ah, quando que vai ser lançado, só Deus sabe, vai ser lançado para as três plataformas, legal, vai ser lançado em cloud, legal, vai ser free to play, legal, cara, tipo, tem tudo para dar certo, só que quando é esmola demais, o santo desconfia, né, então é isso pessoal, você joga ou você flopa a Pax Day, né, tem muitos pontos positivos, só que não mostraram nhecas, né, diferente aí do que o Night Crowes tem apresentado, que agora mostraram até o sistema de voo, então eles estão bem loucos para lançar, mas, enfim, vida que segue, eu acredito que, se tiver montaria, se tiver, mata, poder nadar, as dungeons vão ser abertas, cara, já entre essas, superou já o New World, entendeu, vai ser via, é, cloud, o que é uma maravilha, né, isso também é muito bacana, entendeu, ser na nuvem, e sendo na nuvem, ajuda tudo e todos, né, então eu acho que não tem um, não, eu não tenho um motivo, para que não seja, eficiente, hein, para que não seja eficaz aí, essa questão, de dar um voto de confiança aí, entendeu, cara, free to play, jogo feito por, stream na nuvem, é, é, a classe, você que escolhe, a lá no New World, entendeu, o que, é mais ou menos, né, tem gente que gosta de, é action, né, dá para jogar no mobile, só que eu fico pensando, cara, como é que você vai jogar no mobile, negócio é action, né, cara, sem aquela ajudinha básica, de mira, assim, fica estranho, né, mas o outro cara lá, também vai estar no action, mas o mouse e teclado é melhor, a não ser que no mobile, ele tenha algum recurso, que ajude ele a mirar, não precisa ser um tablet, mas ajude, que nem, por exemplo, na questão ali, do, de esquivar, na questão ali, também do, que nem tem no, no code, né, no PUBG, e tudo mais, que a galera se vira ali, no mobile, luta com o que dá, mas eles falam também, ele menciona, ah, vamos jogar no carro, vou jogar no trabalho, cara, você está no teu trabalho, para trabalhar, você está no carro, para prestar atenção no trânsito, agora, beleza, vou deixar coletando aqui, enquanto eu dirijo, cara, você tem que prestar atenção, no que você está fazendo, cara, vai ter auto coleta, não sei, vai ter auto farming, não sei, não pareceu, que vai ter auto farming, então assim, é um jogo, que talvez, a gente se divirta, né, mas de novo, não me parece muito, viável, que esses doidos aqui, queiram fazer um jogo, né, para, é, a pessoa, viver no jogo, ou seja, cara, o jogo tem que ser divertido, o jogo não pode ser um trabalho, entende? então, aonde que essa senhora, vai ser uma jogadora casual, não bate, cara, eles ficam repetindo isso, ai, eu quero players, né, mas não mostraram nada, entendeu? Então, é sempre assim, a câmera deles, ó, é um, amplia, para mostrar o cenário, foca na cara do ator, são três focos, e um pouquinho de jogo, ou, numa amplitude de quem está falando, então, parece muito cinemática, montar, ó, cenário, muda a câmera para o rosto do maluco, aí, cenário, de novo, ah, jogo, é, jogo, cenário, e o rosto, que é sempre para dar o contexto, né, mas, ó, cenário, aí, rosto, tá vendo? Cenário, rosto, né, e jogo, cenário, rosto, jogo, cenário, rosto e jogo. rosto, cenário, e ela traz o lado esquerdo lá, né, aí, cenário, rosto, é muito engraçado, jogo, ah, não, mostrou o cenário, com mais pessoas agora, dessa vez, né, aí ficou no rosto do cara, ele desenvolvendo, ó, segredo, segredo, não podemos revelar o que estamos programando, e daí eu fico pensando assim, cara, o que que você tá fazendo um ano, né, cara, que não vai pra frente, chapter making of, o que você tá fazendo, tipo, você tem aquele piá que faz sozinho, um jogo, ou o cara cria um jogo, o cara, sozinho, em seis meses, tem ele, se você colocar no YouTube assim, veja o jogo que eu criei em seis meses, o cara tá sozinho, mano, imagina um jogo que esse daqui, que os caras estão há dois anos programando, com, sete milhões de euros, cara, você entende? Tipo, a equipe tem 120 pessoas, então não tem motivo pra não dizer que não modelaram certo, que, que tá estranho, cara, são 120 pessoas, mano, trabalhando pra um único jogo, tá ligado? Tipo, não tem lógica, se fosse, até os cinco turcos lá, do Queen Fall, compraram um monte de assets, entendeu? Ó, parece que tá chutando a saia, mano, olha que negócio estranho, cara, ó, pum, pum, parece o Cadeirudo, mano, vai, ó, chuta a saia, mano, você anda chutando a saia na rua, mano, não tem como, não tá correndo, ó, compara uma pessoa andando com uma saia, pra que se venta toda hora na saia? se move, ó, a saia é muito estranha, sério, eu vou tirar a legenda aqui, eu acabo o vídeo por aqui, ó, olha isso, mano, parece que tá dando joelhada na saia, cara, me digam se isso não é estranho, cara, olha isso, não é possível, cara, até tô sem voz, bom jeito, fica aí, você joga o flop a pax d, galera, memio RPG aí, que a galera tá no hype aí, ó, esses daqui, eu ficaria assim, mano, maluco novo desse, esse daqui é o senhorzinho ali também, enfim, não vou julgar, chega, curta, compartilha, se inscreve no canal, e fui.